O liquidante lá da Gama Filho quer cobrar para um terreno, sei lá, abandonado há tantos anos e que não vale muita coisa assim, quer cobrar uma fortuna na prefeitura, assim, mais ou menos o triplo do que a gente avalia. Ele avalia em 300, a gente instincei. Não sei se são exatamente esses os valores. E aí não dá. Então, o que a gente espera é que a gente tenha a decisão do juiz o mais rápido possível. A gente quer pagar o valor justo. Enfim, a Gama Filho aí tem seus problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou usando dinheiro da cidade, da população. O projeto está prontinho. Eu nem apresentei ainda o projeto por isso. Porque eu não quero gerar uma expectativa de algo que eu dependo da justiça para fazer. Mas nós estamos com esse probleminha aí. Eu espero que agora, ao longo do mês de março, a gente encontre uma solução junto ao Poder Judiciário para isso.